Nome? Cleivânia. Como que estava? Eu fui diagnosticada com um tumor no cerebelo, eu sentia muitas dores de cabeça, terríveis. Passei por vários especialistas, fisioterapia, fisioterapeuta, gastro, oftalmologista, e eu estava numa situação muito difícil. Aí foi quando o médico, diagnóstico com um tumor no cerebelo, fui submetida a uma cirurgia, quatro dias depois recebi alta, só que o medicamento que eu estava tomando, ele me deu uma alergia gravíssima e eu fui desenganada pelos médicos. Então, na época, eu fiquei cega, a pele do meu corpo ficou toda de bolhas de sangue, as minhas unhas caíram. Em vez de lágrimas normais, eram lágrimas de sangue. A minha saliva era de sangue e, para completar, eu recebi um diagnóstico de que só teria três dias de vida ou um milagre. Então, naquele momento... Esse estado que serve. Espera aí. Unhas caíram. Sim. Pele. Dor de cabeça, que terrível. Terrível. Pele. É, isso foi depois, a dor de cabeça foi antes da cirurgia, então a dor de cabeça foi embora. Só que quando eu tomei a medicação que me deu a alergia, é que vieram esse quadro que... Então, espera aí, operaram tentando ajudar, aí ajudou numa parte, mas a medicação, a alergia à medicação fez você ficar desenganada. É, eu conheci, foi onde eu conheci o inferno, porque esse quadro de alergia é como se a pessoa tivesse queimadura de terceiro grau. E não era só na parte externa, na parte interna também, porque eu, minha saliva era de sangue. Então, todas as manchinhas, cicatrizes, era tudo, saía sangue. Foi a partir do momento em que eu deixei de olhar para a minha situação física e olhei para Deus. Foi exatamente ali, graças a Deus, eu saí sem nenhuma sequela, porque eles falaram, entre eles lá, que se eu saísse daquela situação, eu ficava vegetando na cama. E, dependendo das pessoas. Mas Deus... Olha que foto aquela ali, gente. Então, a senhora veio aqui para agradecer a Deus. Sim, sempre. Deus abençoe cada vez mais. Deus abençoe cada vez mais.